Estou aqui para fazer um mandato que tem a educação, a qualidade de vida das pessoas e a justiça social como bandeiras. Estaremos na resistência, lutando para que o Brasil continue garantindo os direitos que a população conquistou junto com o governo do PT e fazendo todo o esforço para que a gente possa avançar junto de forma comum, fazendo o Brasil melhor para todos e todas.